Bem-vindos pessoal, agora que eu saquei, eu tinha que clicar aqui, eu acho que eu devo ter clicado aqui sem querer Mas é aqui, era só voltar aqui em introdução que voltava a telinha aqui Aí eu ainda aproveitei pra comer a carne sintética crua que tava aqui, aí eu vomitei, fiquei fedendo Usei o decifrador aqui, descobri que a minha senha é 1234 Tem outro decifrador aqui Mas era isso, e o jogo ainda tá pedindo pra eu encontrar a Chiara Simon Esse jogo tá de sacanagem comigo Muita sacanagem Eu já encontrei a Chiara Simon, cara, feita Cara, eu acho que eu vou resolver essa porcaria de casa agora Qual o nome do assassino? O nome do assassino? Você tem provas? Onde o assassino mora? Já localizou a arma do crime? Ah, não adianta, não tenho nada ainda Ajuda Monituramento Ah, é só isso Sim, bem, escuta bem, ou você não vai viver muito mais tempo. Você está dirigindo o elevador naquela direção errado, você me ouve? Angel não vai lá, olha o que eles disseram ou fizeram, é quem eles eram. Henry, lock a porta, você! Quando nós falamos, as pessoas escutam. Responsible, reliable, real-time, every minute of every day. Yark, por favor, você já deu isso. Oh, God. Não adianta, eu precisava achar a porcaria do dono da... O dono da... O dono da... Da digital... A digital B Encontrei lá no apartamento do cara É, não adianta simplesmente tentar... Assim, não é ninguém lá do trabalho do cara Não achei a porcaria da arma do crime Cara, eu sei que eu vou ter que realmente... Assim, agora que eu achei, né? Mas eu sinto que eu vou ter que começar de novo Oi O que mais eu posso fazer? A não ser que eu vá pra aquele lugar lá que é o... Sei lá Não sei mesmo, eu tô... Eita O mendigão dormindo Bom, pelo menos agora eu tenho a confirmação de que definitivamente o tempo... O jogo não tem um tempo máximo Você pode, é... Você pode resolver... Você pode ficar de poaça Só fazer se você quiser Foi que eu já gastei dinheiro quando eu não devia ter gastado... Já... É que eu tomei os tiros lá em um negócio... Não... Putz E aí é foda, né? Clínica sintética Interessante... Pode botar um desimplante aí... Que louco pra mim? Pra eu... Operar Máquina de vendas Inversão de insulina Bolsa térmica É um bolo de aprimoramento O que que o final de que essa porra faz? Que eu ainda não entendi O que é esses discos simples? Será que ela pode me esconder? Conhece essa pessoa? Ah... Dane-se... Aqui, ó... Só se eu matar a dona do estabelecimento Pra poder realmente entrar e pegar... Não dá... Reven... Reven... Deixa eu conseguir essas coisas... Se bem que não vai adiantar porcaria nenhuma, porque pelo que eu... Agora funcionou? Por que não funcionou quando estava lá na empresa? Olha, terça e quarta, não tem nem o outro dia Não tem o outro dia, já perdi, já perdi a pista Nossa, estou fazendo barulho de porta isso aqui Então, dá para voltar para segunda-feira? Não, claro que não, né? Ai, que inferno Histórico de vendas Eu vou ter que começar de novo Não vai ter como Não vai ter o que fazer Diamante? Bolo de beisebol comemorativo O dono provavelmente é um torcedor Uma valiosa 1D Olha, olha como está subindo meu dinheirinho Olha, 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 olha Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Agora eu quero saber, eu consigo Deixa eu ver aqui Caso capturem você, haverá um preço a pagar Despícias do sistema Se tiver as ações que viram você É necessário fugir do prédio Tá Essa gêmea, agora eu posso vender Para quem? Já escapei Ó De boassa Já escapei de boassa Agora eu só preciso saber Para quem que eu vendo Assim, diamante Aqui De uma valiosa Vou para digitais Minhas, né? Digital de Caloubri Arremessar? Não, quer arremessar diamante Tá matando Tá doida Tá doida É impressão minha ou meu nível de crédito? Não Tão frio Tão frio Licença Poderia me dizer onde eu posso vender Poderia me dizer onde eu posso vender Essa mercadoria roubada aqui? Eita Eita Olha o realizão Esse negócio de money aqui Será que eu posso depositar o meu diamante aqui? Não Vocês? Conhece a pessoa? Tá Conhece essa pessoa? Tup's Deluxe Tup's Deluxe Tup's Deluxe Que eu acabei de ir Que era onde ficava O cara tá carregando Oi Deixa eu ficar aqui perto do foguinho Ei, é só um pedaço Pode ir pagando Olha a cara de bravo Olha a carinha de bravo Vem me bater seu corpo Já me cansei de tudo isso Não, o cara continua me perseguindo De novo Deixa eu ficar lá Injecada Inde Cadê? Ah, agora se chama Minha 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 Eu tô perto do quentinho aqui Não tem como, eu vou ter que começar tudo de novo Ok, parece que o corpo agora tá numa outra posição Desconhecido cidadão, tá bom Bala Pelo menos agora eu vou fazer tudo mais certinho Eu vou marcar aqui, ó Amarelo Corpo, hora da morte de tal de tal Coletar de tal Escrecida Pegar um dinheirinho, pegar aqui E Aqui, continuando Nomes, fotos digitais Escala Ações Espaço do diabo Código do cofre Um Quatro Damos Oito Anotar aqui Agora vamos fazer o net Ah, ok Ação de trabalho Uber Ok Escritórios Ok 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 E agora Agora vamos fazer tudo mais direitinho Agora Antes tinha uma arma aqui grandona né Que agora sumiu Ok Opa, opa, ok Aqui Né Digitar o tipo F Tá encontrado aqui Aqui Selecionar o martelo Essa não é a arma do crime Pelo menos que isso né Ok E aí Minirrugas Asas do passado Tem alguma coisa aqui Ó o cartucho aqui Aqui ó Nossa, é engraçado que o cartucho veio parar aqui Tá, né As pessoas sempre dizem que se você é egoísta Só pensa em si mesmo e manipula os outros Todas as outras pessoas precisam E age de forma estranha e aberta a ver se seja narcisista Talvez Opa, tem mais Olha quantos cartuchos Um Eita Luna Ventura Nossa, na primeira vez só tinha achado um cartucho Sangue na Sargita Uma cartucho Uma cartucho Uma cartucho de monstros Uma cartucho Um 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 se continuar o corpo jogado bom ia jogar pela gosta de barça bem aqui foi mais ou menos aqui que a pessoa entrou e né o que é que é o objeto é esse aqui especificamente é um isqueiro é o ony mesmo tá vai vasculhar o local tá vou telefonar mas calma o que é que eu não encontrei da outra vez barro de chocolate faca de chefe de cozinha já tem uma faca mas tem mais coisas que eu preciso averiguar na verdade é só colocar aqui a coisa nova se eu fiz uma peça pode ser interessante também né calendário enquanto Kiara não é de kitchen cuidado com o que você diz dia 1 de janeiro bom nós já sabemos o que vai acontecer com a Kiara é um polo de aprimoramento que que é isso afinal de contas e que é isso aqui que é isso aqui deixa eu comer um chocolatinho energizado ó isso aqui a gente vai pegar essa aqui a gente vai pegar decifrador, eu já estou com outro na verdade provavelmente vai haver mais essa do cara, digital tipo F que agora não é mais tipo B, é tipo F porque eu procurei umas outras digitais em outros locais só utilizou sim, eu vou revirar o lixo antes lembra da sua senha, 1428 visitas direito do escritório já está sabendo pente impresso cadê o diário dele? que o diário devia estar por aqui, ali ó não sei o que quiser descrever, mas que ela disse que parecia uma boa ideia que ela disse fazer Starcher e tem a Via Violet, né? quem será? ó ai agora né agora tá tudo direitinho ó O que é que ele? Ah tá. Recebo parafícias caixas, Jade Long. Sou model, sou devedor, me liga. Beijo e me liga. Olha, eu acho que eu não tinha pego isso aqui. Tem alguma coisa aqui? Ah, não, é abaixo do código. Contrato. Funcionário. Oculistas. Tá, contrato de locação. Também é sempre bom, né? E a... Retorno do Nascimento também é sempre bom, né? Oh, não, deixa eu ver. Ok, acho que agora eu só preciso ligar para dar o trigger do... Ah, vou revirar o lixo, né? Também. Algum útil aqui. Tá bom. Tá bom. Então, agora eu só tenho que telefonar e dar o trigger. Ok, eu resolvi investigar um outro tipo de pista, que seria o fabricante da arma que matou o cara. E olha só que interessante. Agora fica aparecendo isso aqui, tá vendo esse coisinho dobro esquerdo? Parece que é um negócio de, é, ó, eu posso agora instalar uma, que se diz que sim, que seria um aprimoramento. De, tá, procurar a gente, vai inspecionar. Eu não sei exatamente, eu tenho que ir até um local pra eles se instalar em mim. Então, aqui, ó. A figura só dá pra usar a mente. Eu não quero arremessar, não quero arremessar, isso aqui é valioso. Então, vamos lá. Vamos começar, isso aqui. Apartamentos à venda. Um caso de item roubado. Deixa eu aceitar, vai. Interessante, mas agora eu não tenho tempo pra ensinar. Pergunte por cu ou funcionar. Por que por cu ou funcionar? Eita, é um trabalho de vandalismo, não é isso mesmo? Abre descontrolada, ganha um dinheiro com isso. Eita ferro. Mais vandalismo. Opa, interessante. Mais um roubo, olha só. Gente, eu tô numa... Pergunte se você não sabe o que eu fiz. Gente, eu tô numa delegacia. Esse cara fica falando sobre isso. É, Liang, vim por causa dos serviços. Preciso te entregar isso. Uma foto da onde uma maleta se escondida. Vou te dar a informação sobre o homem. Eita! Não quero me envolver nisso. Ok. Tá bom, mano. Pera aí. Vou ser detetive. Tá, 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 tá. Tá, beleza. O que foi que eu ia ver aqui? Eu ia ver o negócio de catálico de armas, né? Pera aí. Cotton do yourselves. Deixa eu ver aqui. Como é que é lá? Agora é outra tipo de pe поэтому pegando. Ah, os funcionários, não dá como fala, não dá, ai, relaxa, que bom né, tem informação de todo mundo, claro que eu não vou ficar fazendo um monte de coisa aqui tipo, eu não quero pegar, eu queria só ler, não tem o preciso de pegar, lipstick, cara do funcionário, aqui é o tipo, hospitalzinho né, o ritual da mulher, eu estou até escapando por aqui, vai ser invasão, não vou entrar aqui não, vai tudo, nunca é demais, código para a porta do meu escritório é 1921, ok, vamos de alta, doutorinha, não precisa disso, não precisa fazer o negócio, caso que ele está tão cedo para o meu lado, o que eu tenho que fazer agora? eu preciso tomar cuidado, peraí, é nessas áreas aqui que, quem tentar me atacar, eu vou na faca, eu preciso tomar cuidado, simplesmente ninguém enriquece lá, dá para mim para ficar ali, tudo bem, Ahn... Um lugar no subsolo aqui meio na... 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 Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não Onde é? Aqui? Ahn... Alguém saiu dentro da porta Então venha Vamos lá Vou inspecionar Já não esqueci Deixar aqui Forçar... Senha... Ei! É... Eu acho que não... Eu sei a senha sim É o... Melbourne Ah! Que droga! Eu tenho que escrever Pera aí Caceta Mulberry, né? Mulberry, né? Caceta, pera aí Cadê? O que é que tá escrito? Não... Não, esse é o... Encontro Johnny Wilson Recípulo, papel amassado Ele não é esse Inotação... Aqui, ó Mulberry Ah, tá certíssimo Eu só coloquei... Eu só escrevi errado Venha Venha Vem Vem Caceta, vem! Cadê o cara? Não é? Não tem culpa se o filho da mamãe... Não tem culpa se o filho da mamãe... Não tem culpa se o filho da mamãe... Ah! Agora o cara vai vir... Ah, ele tava cagando... Senha? Agora sim Eu sei a senha Mulberry Como não? É sim Então é Mulberry A não ser que tenha que ser com letra maiúscula Mulberry Eu quero comprar uma coisa Ah não, então deu certo Tá Tá bom Vou ter que Tipo, matar o cara